Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho Sou um Deus que é dos filhos, sempre vê-lo muito bem E de ti não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou um Deus que é te guardo Eu te amo, pois provém lá na cruz o meu amor E pra sempre serei teu Senhor Se entrares na batalha, eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar E ao teu lado para te guiar Pelos terrores abatido E pela seta ferido Eu tão meigo com carinho Lá no mundo te busquei E te trouxe para a minha glen Se entrares na batalha, eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho, ó meu filho, seja onde quer que andar E ao teu lado para te guiar Se entrares na batalha, eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho, ó meu filho, seja onde quer que andar E ao teu lado para te guiar Aleluia!